De facto, os ricos são diferentes de nós. A diferença manifesta-se sobretudo no que eles fazem com a boca. Ricos, tenho constatado, não abrem muito a boca, exceto metaforicamente. Talvez esse seja o seu traço mais característico. Mantém os lábios comprimidos, como se tivessem engolido o cofre com as veias da mãe. Porquê que a fotografia escolhida do Ricardo Araújo Pereira é assim, a que salva o olho e riu-se a olhar para baixo, enquanto que as outras têm assim alguma... mais bonita. Esta foto é do Ricardo, eu gosto imenso, ele parece o Obama. Obrigado.